Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth e Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabros, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o modo Explosivos Potentes, que foi o modo por tempo limitado que voltou hoje no jogo. Olhem só o que diz na descrição do modo. Lembrando que o modo voltou na playlist de Esquadrão. Kabum, Battle Royale só com armas explosivas e plataformas de amortecimento. Então tá aí o famoso modo de bazuca, modo de explosivo. Ele voltou hoje no jogo, se você gosta bastante desse modo, você pode aproveitar ele quando ele se encontra disponível por tempo limitado no Fortnite. Só que eu notei que tem algumas pessoas reclamando que nesse modo os helicópteros ainda estão disponíveis. Então tem um pessoal meio que ficando a partida inteira no helicóptero, utilizando bazuca, tá ligado? Ou seja, com uma grande vantagem sobre outros oponentes. De qualquer forma, esse modo voltou por tempo limitado hoje aí no jogo. E falando sobre esse assunto aqui de modos por tempo limitado, já foi vazado pelo Lycra Firemonkey os próximos modos que vão voltar no jogo ao longo dessa temporada. Ele disse aqui que o modo Néval de Guerra Solo irá voltar no dia 6 e no dia 7 e de fato ele acertou. E o modo Explosivos Potentes irá aparecer no jogo, né? Esquadrão no caso, no dia 8 e no dia 9 e o modo Voltou Hoje no jogo. Então esses dois modos que ele comentou, né? De fato voltaram agora no Fortnite. Ou seja, os próximos modos que ele comentou nessa imagem possivelmente vão voltar exatamente nessa ordem. Lembrando que esse post aqui dele foi publicado há 3 dias atrás mais ou menos. Então esses dois modos que eu acabei de falar, ele de fato acertou. Olhem só, o modo que ele comentou em seguida é o modo Close Encounters, que é aquele modo que você utiliza Mochila Jato mais Espingardas na playlist de duplas. Vai voltar no dia 10 e no dia 11 e depois o mesmo modo, só que vai trocar, né? A playlist vai ficar na playlist Esquadrão no dia 12 e no dia 13 desse mês. O modo Sniper vai voltar novamente no modo Solo no dia 14 e no dia 15. E depois no modo Duplas no dia 16 e no dia 17. O modo direto do Coffee, que eu gosto bastante, vai voltar primeiramente na playlist de duplas no dia 18 e no dia 19. E em seguida na playlist Esquadrão no dia 20 e no dia 21. E o último modo, né? Que ele acabou vazando pra gente até o momento. É o modo Blitz, que é um modo que eu acho muito legal também, que eu sei que a galera gosta bastante. Vai voltar na playlist de Solo no dia 22 e no dia 23 desse mês também. Lembrando que ele colocou no canto que as datas, né? Podem ser alteradas. E a princípio, né? Vai ser exatamente nessa ordem aqui. E possivelmente na próxima atualização massiva dessa temporada da versão 13.30, mais modos pro tempo limitados vão ser vazados, que vão voltar logo depois aí nessa temporada também. Mas lembrando, se você gosta de alguns desses modos, já fique preparados. Eles podem voltar muito em breve no jogo mesmo. Já como eu falei, esse vazamento de fato parece estar 100% correto, ok? E ontem, rapaziada, oficialmente voltou na loja pra todo mundo o pacote Sombra surgindo. E como dá pra ver, né? O pacote custa R$62. E nele contém três skins na versão das sombras, três mochilas na versão das sombras também, é claro. E também o envelopamento do conjunto. Então, se você gostar bastante desse pacote, aproveite essa oportunidade enquanto ele se encontra disponível aí no jogo. E uma curiosidade que eu acho bem legal comentar com vocês também, é sobre o gesto do conjunto do Capitão América. O gesto chamado Grande Saudação. Pra quem não sabe, esse gesto, né, como dá pra ver na tela, é o único gesto até hoje lançado no jogo que fica colorido na roda de gestos. Exatamente. Como dá pra ver, todos os gestos na roda de gestos ficam, digamos que na cor cinza, tá ligado? Só que esses gestos na Grande Saudação, os fogos de artifício, ficam coloridos atrás do personagem, o que deixa o gesto, né, um pouco diferente aí na roda de gestos. Mas enfim, achei apenas uma curiosidade interessante pra ser comentado aqui no vídeo. Se eu não me engano, é o único gesto até hoje lançado no jogo que fica colorido aí na roda de gestos. E mandos, olhem só, um assunto muito importante é sobre algumas mudanças que tiveram em certas armas nessa semana. De acordo com o Lycra, chamado Mangui, acho que é assim que se fala, algumas armas foram modificadas nessa semana. Olhem só, ele comentou aqui que a SMG Tática foi modificada nessa semana, lembrando que essa SMG atualmente não se encontra disponível nos modos padrões, apenas no modo criativo, mas mesmo assim, ela foi modificada nos arquivos do jogo na questão do dano dela. Olhem só, os valores que eu vou falar agora, é o valor máximo de dano que a arma causa aí na máxima distância. Olhem só, raridade em comum, o dano aumentou de 7.2 para 8.1, raridade rara aumentou de 7.6 para 8.55, raridade época de 8 para 9, e raridade lendária de 8.4 para 9.45. Então, essa SMG foi modificada recentemente nos arquivos do jogo, ela foi bufada na questão do dano, então quem sabe por conta dessa modificação, ela pode voltar nos modos padrões ao longo dessa temporada, como falei no momento, ela se encontra disponível apenas aí no modo criativo. Só que claro, como eu comentei agora há pouco aqui no vídeo, o modo direto do cofre vai voltar no jogo recentemente, então quem sabe essa arma foi modificada para voltar apenas durante esse modo por tempo limitado, mas quem sabe ela pode voltar nos modos padrões também, só que claro, por enquanto nada confirmado. Outra arma bufada foi o lançador de granadas de onda de choque do Meow, essa arma mítica você só encontra uma por partida, que é matando, claro, o chefe Meow, e olhem só, o tempo de recarga dela diminuiu de 2.7 segundos para 2.55 segundos, então ela foi modificada nesse sentido, claro que não teve tanta diferença assim, mesmo assim ela foi bufada, e a última arma modificada de acordo com esse leaker foi a pistola sinalizadora. O tempo de recarga aumentou de 1.5 segundos para 1.6 segundos, e o fire rate aumentou de 0.39 para 0.56. Então se outras armas foram modificadas ao longo dos próximos dias, próximas atualizações, eu sempre vou comentar sobre essas modificações aqui no canal com vocês, já que eu considero um assunto muito importante, com certeza afeta bastante na gameplay, principalmente para quem joga bastante modo competitivo. E todo mundo sabe, desde o lançamento do capítulo 2, a Epic Games não comenta mais as notas de atualização, não fala mais armas modificadas, nerfadas, bufadas e tudo mais, então tudo isso que o pessoal descobre a respeito de armas é por conta própria, tá ligado? O pessoal mesmo descobre as armas bufadas, nerfadas, então realmente tem esse delay normal da comunidade, não é fácil todo mundo descobrir as armas modificadas muito rápido, tá ligado? Então se outras armas foram modificadas, e o pessoal descobrir, como eu disse, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E manos, recentemente foi lançado no jogo o pacote de líder da equipe metal, que é uma nova skin de ursa lançada no Fortnite. E é sobre essa skin que eu quero comentar agora com vocês. Olhem só, como dá pra ver na tela, essa versão da ursinha de metal foi a nona versão de uma skin de ursa lançada no jogo, isso mesmo. E lembrando que todas essas versões foram lançadas na loja, né, sendo vendidas separadamente, não são estilos, né, da skin, como por exemplo o Peixoto, que tem vários estilos, tá ligado? Olhem só, a primeira versão da ursinha lançada foi a ursinha rosa, né, uma versão lendária, que custa 2 mil V-Bucks, também tem a versão panda, a versão da Deadpool, né, lançada há pouco tempo atrás, a versão do dia 4 de julho, a versão zumbi, a versão de Halloween, a versão de Natal, a versão de metal, né, que foi a última agora lançada, e também a versão aí de trevo da sorte, tá ligado? Ou seja, essas nove versões da ursinha já foram lançadas no jogo, né, com certeza uma skin que a Epic Games adora demais mesmo, né? E galera, uma parada muito interessante também é que de acordo com vazamentos, no final desse mês, vai ter um torneio exclusivo pra quem possui algum aparelho Galaxy, e pelo jeito, a recompensa desse torneio vai ser muito insana. Olhem só, de acordo com o Licker Fire Monkey, no dia 25 e 26 de julho, ou seja, sábado e domingo, né, o último final de semana desse mês, vai acontecer um torneio do modo solo chamado Copa Galaxy, e a descrição do torneio diz o seguinte, proprietários de algum aparelho Galaxy entrem nesse torneio via convite, né, exclusivo via convite, para a chance de ganhar uma nova skin exclusiva, que é uma skin da versão feminina do Galaxy. E olhem só que recompensa absurda! Todo mundo conhece, eu acho, a skin do Galaxy, ela foi lançada há um bom tempo atrás, aí, da promoção da Samsung com a Epic Games, e eu já comentei diversas vezes aqui no canal, que será muito legal se no futuro, a Epic Games lançasse a versão feminina do Galaxy. E pelo jeito, essa skin vai ser lançada, sendo uma recompensa para os vencedores desse torneio, chamado Copa Galaxy, né, que aparentemente vai acontecer no dia 25 e no dia 26 de julho, no finalzinho já desse mês. Mas como eu já falei para vocês agora há pouco, isso aqui é apenas um vazamento, por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games e nem pela Samsung, então não tem como confirmar, né, com 100% de certeza, que esse torneio vai acontecer, mas mesmo assim, achei um vazamento bem interessante para ser comentado aqui no vídeo, então assim que a Epic Games anunciar oficialmente esse torneio, eu vou comentar todos os detalhes aqui no canal com vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou das mudanças de algumas armas, né, que ocorreram nos arquivos do jogo nessa semana, a pistola sinalizadora, né, foi modificada, a SMG Tática também foi modificada, como eu falei para vocês, essa arma, né, no momento se encontra no cofre, ela pode ter sido modificada somente, claro, né, por um modo criativo, ou quem sabe, né, só para voltar no jogo, aí no modo direto do cofre, que vai voltar nesse mês também, mas quem sabe, a SMG Tática, né, pode voltar definitivamente nos modos padrões ao longo dessa temporada, por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, eu quero subir as opiniões de vocês a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e aquele seu amigo, né, que possui algum aparelho Samsung Galaxy, para ele ficar ligado, né, que pelo jeito vai ter um torneio exclusivo para quem possui esse tipo de aparelho no finalzinho desse mês, e a recompensa, né, como eu falei, vai ser a versão feminina da skin do Galaxy, com certeza, vai ser uma skin muito, muito linda mesmo, já que a versão masculina já é muito bonita, tá ligado? Então, eu acho que a versão feminina vai ser mais bonita ainda, de qualquer forma, nada confirmado por enquanto, se tiver outra novidade a respeito desse torneio exclusivo, eu atualizo vocês aqui no canal, né, mesmo assim, uma parada bem importante. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, E aí